Cordeiro do sacrifício. Você receberá o corpo mais sagrado. E começa agora. Que porra é essa? Aí! Para! Oi, Yankee. Você tem nome? Leon. Tipo quieto, né? Eu sou o Luis Serra. E parece que a gente escolheu um péssimo lugar para as férias, né? Pode parar. Você mexe, eu mexo. E já estou bem? Entendo como você pensa. Aposto que já viveu situações assim, né? Eu acho que veio aqui à procura de alguém. Seria então, talvez, uma senhorita sumida? Uma moça? Fala. Já. Tá bom? Olha... Eu ouvi algo sobre transferir uma senhorita. Transferir? Pra onde? Como eu vou saber? Mas, depois... Eu vi uns homens arrastando alguém... Pra velha igreja... Mierda! Passar um tempo contigo? Passar um tempo contigo? Ainda não acabamos! Até mais, amigo! Merda! Levaram meu equipamento. Condorum Apoleiro, localizei a bebê águia. Parece que ela está sendo mantida numa igreja. Ótimo. São boas notícias. Fiquei sabendo com o cara que encontrei. O nome é... Luiz Serra. Ele me pareceu estranho. Preciso que investiguem quem ele é. Certo, Condorum. Eu vou ver o que eu descubro. Enquanto isso, vá até essa igreja. Beleza. Tô precisando me confessar mesmo. Condorum, saindo. Tu podes correr, mas não te podes esconder. Estou patrullando. Espera aí. São minhas coisas. Um forastero! Estou patrindo um... Eu sou católico. Concentro. Já kuem. Tuve lá! Tchau. Vou pegar de volta. Por aqui, estranho. Quem é esse? Vamos fazer negócios então, tá? Onde eu tô? Puedes correr! Mas não te põe! Aí está! Pode ser. Tchau, tchau. Tudo é impossível! Viva essa! Não pode ser! Viva essa! Onde está? Agarradlo! Lá! Seja bem! Cuidado! Vamos soltar! Dent rever aquele tempo. Não. Cuidado? Cuidado! Não deixes desespero! Detrás de ti, imbecil! Pode ser! Nada mal, eh? Que o cão! Cuidado! Cuidado! Que o cão! Peraíso que o竹! Aí vai! Espeito que o cão ficou! Cuidado! O que é isso? O que é isso? Não paro de vir. Não! 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 Abarrad-lo! Abarrad-lo! Joder! Cuidado! 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 Ah! 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 Oh, já me escondiço! Ah! Próximo! Já não pode ser! Próximo! 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 Abertura Abertura Viva essa! Viva essa! Viva essa! Viva essa! Tendo descanso pelo visto! Viva essa!